E no noticiário internacional, a tensão voltou a subir na Ásia, depois que a China começou a fazer exercícios militares ao redor de Taiwan. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês chegou a ameaçar grupos separatistas da ilha. A fala acontece dias depois de um novo presidente de Taiwan, um separatista, assumir o cargo. E a Mariana Janjá, como é quem tem os detalhes, explica tudo isso para a gente ao vivo. Oi, boa tarde para você, Mari. Oi, Clarissa, boa tarde, boa tarde a todos. Clarissa, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China disse que todos aqueles que quiserem a separação de Taiwan da China sofrerão uma derrota esmagadora. Ele também justificou os exercícios militares ao redor de Taiwan, dizendo que são exercícios para garantir e mostrar a soberania e a integridade territorial da China. E esses movimentos acontecem, Clarissa, como você bem disse, depois da eleição de um novo líder de Taiwan, o Lai Shinti, que é um separatista, ou seja, defende a independência de Taiwan da China. E esses exercícios militares são, então, o primeiro desafio com que esse líder tem que lidar com essa questão da China. Já que ele prega muito pela separação, chegou a falar também que a China deveria parar com o que ele chamou de táticas ameaçadoras. Os exercícios militares foram, na verdade, jatos, sobrevoando a região ali do estreito de Taiwan, muito perto ali da zona do território que é considerado o território de Taiwan. Só para lembrar, então, como que os Estados Unidos ficam no meio de tudo isso? Os Estados Unidos fornecem armas e a defesa para Taiwan, apesar de não reconhecerem Taiwan como um território separado da China, apesar de não manterem as relações diplomáticas diretamente com Taiwan. É o que é chamado aqui de política de ambiguidade estratégica. Então, os Estados Unidos são, sim, responsáveis por fornecer esse material de defesa para o caso de um ataque chinês, para a possibilidade de um ataque da China. As relações entre os Estados Unidos e a China, é claro, já estão muito tensas e Taiwan é um dos principais motivos para isso. A questão de Taiwan, a gente viu a visita da então presidente da Câmara dos Deputados, da Nancy Pelosi para Taiwan, outra série, outras várias, outros vários acontecimentos com relação a isso que realmente fragilizaram ainda mais essas relações e agora com a eleição desse novo líder, que é um separatista assumido, assumidamente separatista, quer essa independência de Taiwan da China, essas relações podem ficar ainda mais fragilizadas. Por isso, é importante a gente acompanhar como vai ser essa movimentação nos próximos dias. Muito obrigada pelas informações. Mariana Janjá, como é a gente?